Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa noite. Olá, boa noite. Porquê é que decidiste concorrer ao Got Talent de Portugal? Porque eu acho que os sonhos não são só para os outros e é chegado o momento de acreditar em mim. Vives do teu talento? Vivi durante muitos anos. Em 2016 tive assim uma pequena partida da vida. Na altura achei que era mesmo o fim. Fui diagnosticada com uma doença autoimune, a granulomatose de Wegener. E sim, fiquei sem ouvir, fiquei sem falar e sem cantar, claro, durante quase dois anos e meio. E foi assim um tirar o tapete. Mas havia uma certeza muito grande de que a voz era o meu dom. E por mais que eu tivesse quase que ficado revoltada com Deus de porquê é que me tiraste do dom que me deste, vida, porquê é que me fizeste isto, ao mesmo tempo eu consegui olhar para aquele desafio como não, isto é para eu crescer. A voz vai voltar. E voltou. Não há palavras para... Acho que ainda não inventaram. Palavras para explicar como é que é... nós podemos voltar a fazer aquilo que amamos. é um sentimento de gratidão muito grande que me evade o peito todos os dias, por poder ter a minha voz de volta e agora muito mais madura. O Cruzeiro dos Recreios será o meu primeiro palco depois de toda esta vivência. Deixa vir, deixa vir a emoção. É bom. Liberta. Há alguma coisa que te possa impedir de seguires o teu talento neste momento? Não. Neste momento estás pronta para voar. Renascida. Então, olha, Silvia, aproveita este palco. É tão bom e voa. Boa sorte. Obrigada. Nunca na minha vida imaginei fazer algo que não cantar. afiliado– FÓ LEG genial & Copa & Copa & Copa ou não Elie os e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Às vezes a vida prega-nos estas partidas, não é? Não nos deixar voar, mas tudo tem um sentido maior. E quando nós, por alguma razão, perdemos, damos mais valor. E quando temos a possibilidade de voltar, acontece o que aconteceu aqui hoje. Parabéns, foi incrível. Obrigada, Tica. Sofia. Silvia, isto foi tão bonito em tanta coisa diferente. Eu canto muito esta música, ensino muito a cantar esta música. E uma das coisas que eu friso logo no início é que isto não pode começar logo num sítio super pesado. Mas tem que haver essa viagem, senão nós não conseguimos entrar. E tu fizeste exatamente isso. Exatamente. Que foi dar a leveza no início, deixar a emoção vir de um sítio verdadeiro, que é outra coisa também que é tão difícil de conseguir. E tu usaste tudo o que te esteja a acontecer aí dentro, ao serviço desta música. Isto é aquilo que nós temos sempre que fazer. Que é deixar que as nossas emoções verdadeiras, aquilo que nos está a acontecer na nossa vida, esteja ao serviço da nossa arte. E foi tão bonito de ver a tua vulnerabilidade. A forma como te deixaste de levar. Não tenho palavras, Silvia. Obrigada. Obrigada, Sofia. Olha, isto é sempre um enorme prazer ouvir-te cantar bem. Tu resististe ao exibicionismo. Exatamente. Será vista a canção. Foi de verdade. A tua capacidade de controle da voz e da respiração é notável. Interpretaste a canção como ela tinha que ser interpretada. E com uma simplicidade notável, pá, foi uma exibição... Foi fantástica. Grande atuação. Muitos parabéns. Obrigada. Foi uma atuação poderosa. Tu hoje... Eu estava a sentir que estavas a cantar pelo teu sonho. Hoje foi... É daqueles dias que disseste... Oh, vai ou racha. É hoje. Hoje é que vai ser o início do fim. Estava aqui colado com a força da tua atuação. Foi uma coisa extraordinária. Sabe o que pensa-me a ensinar? É que nós temos que cantar, no meu caso cantar, como se fosse a última vez. Tu fiz... Tu hoje... Uau! Olha... Eu consegui sentir isso. Sentir que estavas a dar... A dar tudo pelo teu sonho. Só te posso dizer... Obrigado que és vinda. Obrigada e eu. Obrigada. Obrigada. O meu voto é um enorme sim. O meu voto só pode ser... Sim. Sim. Obrigada. São quatro sims. Quatro sims. Quatro sims. Quatro sims. Ficou!